Fala pessoal, beleza? Hoje é sábado, dia 30 de setembro de 2019. Estamos aqui no bairro de Fátima e daqui a pouco eu vou subir esse morro aqui da frente, que é o morro do Boa Vista. O início da trilha é aqui, vou dar um zoom atrás da igreja Nossa Senhora de Fátima. Hoje está bem diferente da semana, que foi toda nublada e chovendo. Hoje está um sábado ensolarado, muito bom. E eu vou dar uma conferida e criar vídeos timelapse registrando o pôr do sol daqui de cima, beleza? Até daqui a pouco, o início da trilha se dá aqui, sobe essa escadinha aqui, essa aqui é a igreja Nossa Senhora de Fátima, do bairro de Fátima. E você vai seguir para lá. Vê que a escada é um pouquinho íngreme, mas dá para subir de boa. Estava lá. Terminei de subir na escada. Já dá para ver um pouquinho, o bairro de Fátima. Todinho, corcovado lá atrás. E está aqui, o início da trilha. Vamos embora. Chegando aqui, vira a direita, a esquerda. Vamos lá, para seguir. A trilha é bem demarcada. Chegando nessa parte aqui, pode subir as escadas. Depois, vira para cá. Subimos, né? Continua para cá. Por aqui é mais rápido. Mas dá para vir por aqui também. Dá para ver já boa parte aí. Vamos continuar. Vamos subir por aqui. Chegando nesse trecho, dá para ir indo por lá. Ou você já começa a subir por aqui. Para ir para o Cume. Eu vou subir por aqui agora. Olha o visual. Bonito. Toda a extensão do bairro de Fátima. Uma trilha é muito leve. Eu vou chegar nesse ponto, nem cinco minutos. Então vamos embora. Aqui já está um pouquinho mais íngreme. Mas dá para passar. Vamos por ali. Seguindo por aqui. Me abaixando. Mas tu já veio. A trilha aqui. É só continuar subindo direto. O ponto aí de localização. Olha o pé de manga aqui embaixo. O pé de manga é bem grande. Dá para ver lá de baixo. Haverão as partes fechadas. Como essa aqui. Não tem problema. Só seguir a trilha. Você vai dar em uma parte lá. Chamada clareira. Eu até mapeei ela no Google Maps. Depois dá uma conferida. Vou deixar o link. Na descrição. Tá vendo? Tranquilo. Cansa. Porque é um pouco íngreme. Mas sem trechos de escalaminhada. Cheguei na torre. A outra aqui. Olha o visor. Só de bola. A pedra ali. Dá para ver em vários locais também. Mas vamos para o platô. Olha só. Que interessante. Continuando. Tem dois lados. Duas posições. Que você pode seguir. Uma. É seguindo em frente. Seguindo em frente aqui. Você dá lá na casinha. Tem uma. Casinha lá. Propriedade privada. É o cume. O pico. A parte mais alta. Do Morro do Boa Vista. Aqui. Você desce. No São Lourenço. Você pode ver aqui. O Fonseca. O Barreto. A BR. O Pedágio. O Estaleiro. O Morro da Penha. Rio de Janeiro ao fundo. E aqui em Niterói. Essa parte é a clareira. Você vê que é aberto. Mas. Muito fios de alta tensão. Vamos para lá. Que a gente vai chegar no platô. Na parte bem. De pedra mesmo. Parte bem alta. Alto risco de queda. Não indicado para crianças. Só descer. Tranquilinho. Estamos chegando já no platô. Ó. Tem boa parte aqui ó. Aqui em Niterói. A torre aqui né. A última torre. Vamos embora. Vamos continuar. Guanabara aqui embaixo. Mercado. Podomínio Vivendas do Ícaro 1. Ao fundo lá. Bom de açúcar. Coco Vale. É um visual bem maneiro. Daqui de cima. Vou botar um panorama aí. Para vocês verem. A vista aqui de manhã. É melhor para se apreciar. E até tirar fotos. Porque o sol nasce para cá né. E ali ó. Dá para ver a casinha já ó. A casinha ali. É o pico. Parte mais alta. Do Morro do Boa Vista. Câmeras posicionadas. Câmera 360. Câmera GoPro. Vou pegar o pôr do sol. No modo time lapse. No Morro do Boa Vista. Aqui em Niterói ó. O pôr do sol daqui a pouco. Vai dar 5 horas da tarde. O sol ainda está pino. Está alto. Mas vai pegar imagens. Legais. Sensacionais. Nunca antes vistas. O sol ainda está lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti